essa é uma porta e passei silicone para móveis na parte de cima e essa porta que você pode passar limpar ela sempre vai ficar com essas marcas aqui então hoje vou estar passando silicone para móveis então você borrifa assim em toda a porta vem com um paninho seco e vem passando na porta, ela forma uma película protetora irá proteger a porta, ele rende bastante passar mais um pouquinho aqui embaixo já notou a aparência dela, se olhar assim era tudo marcado, então ele tem uma película protetora e aí e aí e aí